Dois pontos atrás do Vila Real, fora da zona de classificação para a Liga Europa, não pode deixar os concorrentes se distanciar. Recordista em jogos do Campeonato Espanhol, como treinador que mais vezes dirigiu o Bilbao. Neymar com o mascote pequenininho no colo, olha o filho, o Luca, né? Rafinha pedia, ela vem lançada no ataque para o Paco Alcácer, olha o Neymar! Pediu o Neymar pelo meio, escorregou o zagueiro, o Neymar dominou, traz para a canhota, não bate, agora sim, cruzado para fora! O Neymar ganhou o presente antecipado de aniversário. Com a direita, trouxe para a perna da canhota, não bateu firme na bola, bateu mascado. Primeiro ataque do Barcelona com dois minutos. Fechou ainda na marcação o Ierai Gomes. Vem afastar a defesa do Atlético e Bilbao. Arda Turan, vem para a bola dividida, Neymar, agasalha no peito, chapelaço! Está com frio, pega esse lençol. Ficou vendido o Ierai Álvares. Ficou vendido para o Lecouet ainda. Arda Turan, André Gomes, Neymar, marcado, vem por baixo o Rapa, falta nele. É o jogador mais caçado do campeonato. 70 faltas sofreu o Neymar. O Neymar tentou a tabela na entrada da grande área, grande domínio do Neymar, ele arranca aplausos do Camp Nou! O tempo inteiro e dá susto quando joga muito. Matié é mais alto, não tem tanta velocidade, ainda assim ele se posta, força o toque para trás, Neymar recupera. Solidário Brasileiro dando combate aqui atrás. Neymar limpa a jogada. Domina, domina mal. Arda Turan acelera com o Neymar. Dá de mano, dá de mano. De Marcos contra Neymar. Neymar, ele levanta a cabeça, ameaça rabiscar, dá ponta, vem pelo meio, dá o passo para o Messi. Domina o capitão. Messi, Neymar, saiu a tabela, Neymar toca curto demais e Ray Alvarez afasta. Há um batalhão de jogadores contra o Turco. Messi, ele desafoga o Barcelona, dá o passo para o Neymar, evita a saída. Messi aparece para receber, bateu de primeira. Em cima do San José, tentou o corte de letra. O time do campeonato tem um a menos em relação ao Soares, são 15 gols marcados para o Messi até aqui. Neymar contra o De Marcos. Neymar ameaçou o lançamento, desistiu, recolheu contra o De Marcos. Mathieu pede a bola, já rouba o Arda Turan, ela sobra com o Alex Vidal. Bola para o Neymar. São dois a marcação, Lecouê e De Marcos. Neymar ganhou a área, já passou de passagem, deu para o Paco. Gol! Só na vigésima primeira rodada do campeonato. O gol foi do Paco, mas pode dividi-lo com o Neymar. Sétimo passe para gol do Neymar. Líder em assistências da temporada do Barcelona. Do Neymar para o Paco, do Paco para o fundo do gol. Um a zero para o Barcelona, PVC. O espaço que estava anunciado. Presta para chegar ao ataque. Neymar, recolhe de um pé para o outro. Chama o De Marcos para dançar. Lecouê volta para marcar. Neymar cai por dentro. Daí ao Messi, já acelerou. Vai daí, Messi. Engatilhou uma, duas vezes. Na terceira, não bate. Está na grande era. Quem é que tira? Eles vêm tabelando, triangulando do meio campo. É um sufoco. E veja a assistência do Neymar. O gol do Barcelona. Paco Alcácer, o primeiro. Sai o primeiro gol do Paco Alcácer. Com o passe do Neymar. Único gol. Um jogo duríssimo também para as duas equipes. Dois times que frequentam a parte de cima da tabela. Neymar é lançado do campo de defesa. De Marcos veio seco. Tomou a toca. Foi seguro. De Marcos dá com frio. Pega esse lençol no zagueiro. Neymar levanta o Camp Nou. E agora reclama de cartão. Se o Neymar ia em direção ao gol e tomou esse puxão. Não era para amarelo, companheiro. Ele foi morto no contra-ataque pelo puxão do depo. Clássico. Vacilou o Gonzalez Gonzalez. Está ali. São dois jogadores na barreira. Neymar olha com atenção para a grande. Vem o Neymar nessa. Bateu na primeira trave e facilitou o trabalho do Iraisson. Messi tentava com o Neymar. Ela sobra ainda com o Paco Alcácer. Neymar domina de frente para a marcação. Perfeito no bote para o meio. Bola enfiada por baixo. Agradece um titi. Neymar de letra. Faz o corte. Toma a falta. Já vai, De Marcos. Está cedo. Volta aqui. Tentou o chapéu. Pega no marco da Turan. Neymar tem o Mati ao seu lado. Messi dá a opção. Saiu a tabela do Messi para o Neymar. Do Neymar de volta para o meio. Foi seguro. Mais uma falta em cima do Neymar. Foi a vez do I. Alvarez segurar o brasileiro. Hoje ele está bem. Até errou na bola anterior ali. Que certamente apareceu para o Arda Turan. Mas ele está muito bem no jogo. Individualmente é o melhor jogador da partida. E assim tem o Barcelona na transição. Na velocidade. Arda Turan. Agora sim. Quero ver o Neymar. É contra o São José. O São José desmontou. Aí o Neymar invadiu. Bateu para fora. O São José desmontou no susto. O São José desmontou no susto. O Neymar bateu para fora. Tava desenhado o terceiro gol do Barcelona. Ela passou isso aí. Olha a da trave. Não dá nem para dizer que ele finalizou mal. Porque o número de finalizações é alto. É pênalti. Você revê a jogada do Neymar. O gol do Paco Alcácer. Na câmera 360 graus. Final do primeiro tempo. Dois para o Barcelona. Neymar deu para o Paco Alcácer fazer o primeiro. O Messi de falta fez o segundo. Zero para o Atlético. O Mascherano entra no miolo da zaga. No lugar do Piquet. Neymar deve estar procurando. Olha o toque de calcanhar do Paco Alcácer. Está com moral. Neymar. Passou na velocidade pelo Demarcus. Tocou para trás. Era para o Messi. Fecha a Balenciaga. Toca para o Barcelona. Já no início da segunda etapa. Neymar de calcanhar para o Arda Turan. Tira a defesa. Dá para o Messi. Daí é o Arda Turan. Coloca Neymar para correr. Quero ver de mano. Quero ver de mano. E Rai Alvarez vai para a marcação. Neymar. Dá o elástico de letra. Tentava o corte melhor para o zagueiro. Foi o melhor. Escanteio curto. Dá a opção para o escanteio curto. Neymar não vai na dele. Olha para a grande área. Neymar cruza por baixo. Tem falta de ataque. Messi. Arda Turan. Neymar. Demarcus se afasta. Neymar. Abre o jogo para o Mathieu. O zagueiro está na grande área. E ganha. Neymar. Mas Rafinha está empatado em terceiro lugar no campeonato junto com o Neymar. Neymar fez graça e veio aqui passar um pano na própria bobagem. Aposta da bola. Acompanhou até o final na marcação. O gol de lado. Bateu para o Messi. O capitão levanta a cabeça. Faz a inversão em Aquil Williams. No capricho. No limite. Ainda assim sobrou para o Neymar. Vem a tabela com o Messi. Neymar faz o giro. Perda a canhota. Para o gol. Bateu para fora. O errado deu certo. A tabela não saiu. Passava para a perna esquerda. Ele girou e bateu. Olha só. Bateu para fora. É tiro de meta para o Atlético de Bilbao. Segue perseguindo o gol no Fox Sports. Bola lançada do Ter Stegen. Domina no peito o Neymar. Dá o tapa do outro lado. Chama o Alex Vidal. A marcação é do Balenciaga para cima dele. Alex Vidal domina legal. Domina legal. Vai para cima. Dá para o Raktit. Ele ajeita. Messi traz para a canhota. Acabe o chute. Enfiava para o Neymar. Tira a defesa. Tira mais ou menos. Sobrou para o Messi. Bateu. Bateu para fora. Parabéns para você do Neymar. Está aí ele com a bola. O aniversariante de amanhã. O Barcelona. Grande destaque do jogo. O Neymar jogou. Cai por dentro. Faz o giro. Abre o passe para o Neymar. Corredor aberto para o Neymar. Arda Turan se aproxima. Neymar corta. Achou o ângulo. Não bate. Bacanhota tampouco. Enfia. Agora sim com o pé esquerdo. Bateu. Defendeu o Iraiçoso em dois tempos. Bola quente. Escorregadio. Por outro ângulo. O Neymar ameaçou duas vezes bater com a canhota. Na segunda ele mandou para o gol. Quase, quase toma o frango. O goleiro do Atlético de Bilbao. Ela passava controlando o jogo. Mascherano. Bola esticada. Neymar domina na coxa. Bola fica esticada. Ele protege. Contra o De Marcos. Cai por dentro o Neymar. Carrega o Brasileiro. Rola de lado. Chama a aproximação do Javier Mascherano. O argentino de primeiros. Volta da Copa do Rei. Vai vencendo na decisão de 180 minutos. A bola escapou. Sobrou para o Neymar. Laporte vem para a marcação. Neymar pedalou. Descolou o escanteio. Boa recuperação do camisa 4 do Atlético. Vai posicionando a defesa. Neymar bateu fechado. Perdeu uma parte. Alex Vidal já cortou. Viu o Neymar. Enfiou. Colocou o Neymar para correr. A bola foi muito forte. Que é outro time que briga pela ponta. Joga 8h30 da manhã no Fox Sports. Neste domingo. Sevilha e Villarreal. Villarreal também briga por competição europeia. Jogo duro para os dois. Neymar tomou um pisão ali no pé. Os poucos vais se levantar. Rouba Javier Mascherano. André Gomes para o Neymar. Neymar se insinua. Tenta a jogada individual. Bola pelo meio com Arda Turan. Tabela com o Neymar. A transmissão dos canais Fox será interrompida nos próximos dias. Vem contra-ataque do Barcelona. Neymar está de mano. Ganhou uma grande área. Pedalou o Neymar. Caiu o zagueiro. Tocou para trás. Ganhou o escanteio. Ele desmontou a marcação pedalando. Ficou vendido o De Marcos. Neymar tentou tocar para trás. Ficou com o escanteio. Será que vem goleada do Barcelona? Raktic coloca na área. Neymar dominou. Caiu. Perdeu o pé de apoio. Ele tenta. Tenta. A torcida aplaude. Ele ajuda o time. Passa para gol. Mas nada de sair o sexto gol do Neymar no campeonato. Raktic. Lança lá no ataque para o Neymar. Ele divide de cabeça. E é Rai Álvares. Vai sonhar com o Neymar. Neymar está na ponta. Balança o corpo. Já passou pela marcação. Foi puxado. Está na área. Corta de letra. Rola para trás. André Gomes. Arda Turan. Ajeita. Raktic. Bate. Rebate. Volta. Arda Turan. Entra o passe. Para o Neymar. Cortou o Neymar. Trouxe para a direita. Ele cava na segunda trave. Paco Alcácer. Subiu. De cabeça não alcançou. Um ataque. Neymar. Neymar da ponta. Por dentro. Apertado. O árbitro apita pela última vez. Não dá para o Atlético de Bilbao bater o escanteio. Não dá para o Atlético de Bilbao bater o escanteio. Não dá para o Atlético de Bilbao bater o escanteio. Não dá para o Atlético de Bilbao bater o escanteio.